A cantora que teria sido flagrada, você tem o vídeo, fumando maconha? Não, 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 não. Por conta da música dela, a Verdinha, você sabe que ela sofreu muitos ataques. E esse cidadão resolveu atacar a Ludmilla porque ela estava fumando um cigarro. Ele tomou uma conclusão própria dele. Nós, do TV Fama, decidimos retirar o som desse vídeo por respeito à Ludmilla e porque nós não queremos propagar o ódio. Porque o ódio não é para ser propagado na televisão. Mas você vai ver o vídeo. Roda aí. Ok, ok. A Ludmilla nesse jet ski é um jet ski aí, né? Ele está em Angra dos Reis, esse vídeo, o Nelson Rubens. E ele chama, entre outras palavras, a mais leve é maconheira. Mas vamos lá. Eu falei com a Ludmilla hoje e ela falou, cara, eu vi esse vídeo claramente isso é uma pessoa que não gosta de mim e está me xingando toda e inventando coisa. Eu fumo cigarro. Inclusive está no meu Instagram. Ele é um invejoso que está longe de mim, dando zoom, me xinga de vários nomes ridículos. Filho daquilo, filho disso, desgraçada. E por aí vai, e por aí vai. Pura inveja. Ludmilla, você tem que conviver. Infelizmente esses seres existem na face da Terra. Mas seja superior e simplesmente ignore e viva o seu sucesso e a sua vida brilhante. Agora sim, dá para ver. Dá para ver até a fumacinha. Antes eu não estava entendendo o vídeo, acho que não dava para ver ela fumando. Mas então foi só por isso? É isso? É o... Flávia. O Flávia. As pessoas... Não, desculpa, eu não esqueci o seu nome. As pessoas têm preconceito, né? Só porque a música que ela cantou, a Berdinha, ela fumou... Ah, ela está fumando maconha. O Léo Dias, quando aparece um pouco mais agitado, ah, está louco. As pessoas precisam se acostumar que nem tudo é tão óbvio assim, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, há um preconceito enorme por conta disso. E assim, ela tem o jeito de cantar o que ela quiser. Não, e se ela fumasse maconha, o problema é dela. O Brasil não tem censura. As pessoas não podem proibir o que ela quiser cantar. Não, e se ela fumasse maconha, o problema é só dela. O problema não é esse. O problema é que ela é uma figura pública. Ela já gravou uma música polêmica que está falando que é uma exaltação. É uma forma de divulgar a maconha. Como as pessoas entenderam, né? Aí aparece num jet ski dando baforadas. Não, mas... E aí, né? Eu acho que a Ludmilla... A Ludmilla não precisa disso, ficar fazendo marketing. Não, Nels, nós estamos em 2020, Nelson Rubens. Ela está fumando o cigarinho dela. Assim, ela cantaria... Parece que ela está cantando algo que todo mundo não sabe que existe. Isso é as palavras da sociedade. Mas como é que ela... É proibido? É proibido. Mas ela está cantando de uma maneira irônica, de uma maneira sarcástica. A maconha, sim. Mas é ironia, é sarcasmo. Isso faz parte. Whatever. Ô, Léo, tem um detalhe. Você acha que alguém vai andar de jet ski fumando um cigarro comum? Acho. Sim. Dizem que quem fuma maconha, até cigarro, também é o ar livre. É proibido o lugar fechado. Bom, se ela estiver fumando ou não, o problema é só dela também, entendeu? Exatamente. Ela não estava lá, ela postou no Instagram, olha, estou aqui fumando. Pegaram uma cena dela que ela estava relaxada. Se ela puder fumar maconha dela ou o cigarro dela, no momento de relaxamento, ela vai fumar onde também, né?